Oi pessoal, a dica de hoje é uma dica de regência, é uma dica de regência de um verbo bem específico, que é o verbo preferir. É comum a gente ler ou ouvir por aí, frases como a seguinte, prefiro carne do que peixe. E aí é importante a gente ter em mente que a regência do verbo preferir não pede a preposição de, pede a preposição a. Então nesses casos o mais adequado seria a gente falar ou escrever, prefiro carne a peixe. Sempre que eu gosto mais de uma coisa e não gosto tanto assim de outra, eu sempre vou usar essa preposição, prefiro uma coisa a outra. Sabendo disso a gente não esquece nunca mais.